Com tela de 6.5 polegadas e proporção 20x9, o Moto G8 PowerLite apresenta a tela mais esticada, o que facilita a pegada. Ele trabalha bem no uso de redes sociais e games leves como Free Fire. Seu espaço interno é o suficiente para não passar aperto, mas vale ressaltar que você terá que escolher se usa um segundo chip de operadora ou um cartão microSD caso queira expandir a memória. Em fotografia, o G8 PowerLite vem equipado com três câmeras traseiras. A principal, que entrega mais nitidez, um sensor para desfoque de fundo e a terceira que é ideal para fotos de pratos bem de pertinho. Passando para a frontal, o modo retrato não ficou de fora. Já o grande diferencial desse celular Motorola fica por conta da sua bateria, que pode chegar ao segundo dia em uso moderado. O Moto G8 PowerLite é uma boa opção custo-benefício para quem não quer gastar muito, mas não abre mão de espaço para armazenar seus aplicativos e bateria de longa duração. Dê um zoom agora mesmo e confira o menor valor para ele, assim como seu histórico de preço.